Vamos rodar aqueles lances aí, dois lances que chamaram a atenção, novamente, marcação ou não de pênalti que gerou polêmica. Olha aí, esse lance, alguma dúvida? Esse é pênalti. Ô Pérex, aí a questão da interpretação, você coloca na mão do árbitro marcar ou não. No caso do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético, do São Paulo, do Flamengo, não interessa. Você, é um lance desse, você coloca na mão do árbitro e fala, olha, marca ou não. A favor do Corinthians você marca, ele não for contra, senão não. Ah, bom, aí... Não, não é isso também, a gente também cria um pouco de fantasma. Mas a gente já viu o Corinthians prejudicado, o Corinthians ajudado, os times mineiros também, os times gaúchos. Eu acho a arbitragem brasileira muito ruim, muito ruim. Isso aí, foi pênalti ou não? Olha lá. Foi pênalti. Tem gente que fala que foi, eu comecei a achar que não. Eu acho assim, olha, o jogador do Grêmio, ele realmente se joga, ele faz um teatrão, ele valoriza bastante o lance. Mas que ele foi tocado, ele foi. Se poderia gerar interpretação pra tal, né? É, é, agora... Eu sou do time do Pérex, eu acho que não foi não, acho que foi mais teatro mesmo. Eu só acho que essa regra da mão na bola ou bola na mão, eu sou a favor de mudar isso. Bateu na mão, parou. Bateu na mão, parou. Então bateu na mão é pênalti? Sim. Pra mim, não. Ah, e se foi sem querer? Mas aí se foi sem querer? Seria mudar a regra. Bateu na mão... Tem jogador que quer dar manchete mesmo, que acha que é corta três, mas tem uns que tá lá. A mão lá sobrou, ups! O problema é que aí, isso é que você coloca na mão do ápio. Aí que já é, por exemplo, aquele lance do Grêmio ali, tem gente que vai falar que foi, tem gente que vai falar que não foi. O lance do Corinthians contra o Sport, tem gente que vai falar que foi, tem gente que não foi. O próprio Luiz Flávio teve um lance a favor do Cruzeiro contra o Flamengo, que o Pará, o Pará, que jogava no Cruzeiro, arrastou a bola com a mão. E o Luiz Flávio não deu, esse mesmo que deu o pênalti pro Corinthians, ele não deu o pênalti contra o Flamengo. Então ele usou critérios diferentes também, que você tá falando, o lance foi muito parecido. Sim, ele usou critérios diferentes. A análise subjetiva total, isso é difícil entregar. É por isso que eu digo, tem algumas coisas do futebol que não cabe discussão, porque isso é interpretação. Ah, o cara vai dar ou não vai, o cara é a favor de A ou de B, não sei, eu sinceramente não sei. Só que você colocou a interpretação, você colocou a responsabilidade na mão do A. Agora na sua linha, acho que tem que ter uma regra específica e ser implacável quanto a isso. É, o jogador então que se preocupa em tirar a mão ali na hora, tem uma consciência corporal melhor. Mas deveria ser, o camarada foi na bola. Joga de mão amarrada, mas que vida. Ou então cria-se um critério. É. Então o critério é esse. Mas o critério já existe. O critério, olha, bola na mão é pênalti. Mão, aliás, bola na mão não é nada. Bola na mão não é. Mão na bola, sim. Esse é o critério. Aí tem gente que fala assim, ah, não, porque cortou a trajetória da bola é pênalti. É, mas isso aí... Mas de repente não cortou, mas prejudicou. Claro, hein. Não é isso? Essa questão de cortar a trajetória da bola ou não, eu acho que isso também é uma coisa que a gente... Subjetivo. Alguém até da imprensa provavelmente, que criou esse tipo de coisa, pra mim não é. Você pode não cortar a trajetória da bola e meter a mão na bola. E aí, não é pênalti? Então vamos lá então.